Tristeza não tem fim, felicidade sim A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor Brinha tranquila e depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou de jardim e tudo se acaba na quarta-feira Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade é uma coisa louca Mas tão delicada também Tem flores e amores de todas as cores Tem ninhos e passarinhos, tudo isso ela tem E é por ela ser assim tão delicada E eu trato sempre dela muito bem Vamos lá Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim